Fala galerinha do Mal, beleza? Aqui é o Drunk Masks com vocês, trazendo mais um gameplay de Star Wars The Old Republic, cara, e como prometido num vídeo muito tempo atrás, estou trazendo agora abrindo basicamente abrindo 240 caixas, tá? 240 Command Crate Tier 4. Vamos pegar aqui, ó, aqui já foram 20, 30, 40, 600, tá, beleza, vamos pegar então, vamos fazer de 40 em 40, tá? Pra começar a abrir as caixitas. Vamos lá, gente, eu estou... Ah, muito importante, quase, 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 quase... Eu vou ter que trocar aqui, ó, abandonar, 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 rage, commit, commit no rage, vou deixar quieto aqui, ask, close, beleza. Aí, ó, excelente, agora sim, agora eu vou poder trocar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu estou em busca do meu helmet. Ó, cara, foi só falar que eu brinquei quase já veio, mas... Eu vou pegar... Agora eu tenho que me lembrar... Ah, claim, que eu vou ter que isso aqui vai pra banha, eu vou ter que me lembrar qual que é... Se eu posso pegar esses daqui, deixa eu ver, 24, tá, é, os roxinhos eu posso pegar. É, os roxinhos eu vou, já vou, já vou ficar... Ah, vou ficar ali, depois... Pra pegar o resto das caixas, então vamos lá, pessoal, foi uma, vamos ver. E só isso aqui que me interessa, vamos ver, só esses dois que me interessa, aqui eu vou desintegrar. Lembrando, né, gente, eu não vou contar aqui quantos eu vou ter pra... Quantas outras caixas eu vou ganhar, né, porque, cara, é muita coisa, tá, eu vou tentar contar, eu vou começar a quebrar, pra pegar o Nassembro, que é bem melhor. Esse aqui vai pra banha... Então, desintegrar, por enquanto não deu ainda nenhuma caixa adicional. Eu até vou anotar aqui, cara, deixa eu ver se eu acho um papelzinho aqui. Eu até esqueci de fazer isso. Aí, eu acho que já, vamos ver aqui. Tá, beleza, já achei um papel, uma caneta aqui. Vamos, isso aqui eu já tenho, então eu vou desintegrar. Isso aqui eu vou pegar. Eu ainda não ganhei uma caixa adicional, né, eu só vou anotar quando eu ganhar uma caixa. Clean. Aqui eu vou quebrar tudo esses daqui, tá, gente. Pra pegar o Nassembro componente, que é o que eu estou atrás. Isso daqui eu vou pegar. Acho que eu vou abrir mais... Vou fazer o seguinte, vou abrir mais de uma, assim, ó. Vou abrir várias, ó. Acho que já fica, já fica melhor. Isso, aí sim, ó. Beleza. Então, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero, e esse aqui eu quero. Tá? Vou dar claim. Claim. Aqui eu vou desintegrar. Vou abrir mais uma. Acho que mais uma, aí. Show, tá. Esse aqui eu quero. Esse aqui mais do que certo. Esse aqui mais do que certo. Esse aqui também. Tá, show. Claim. Claim. É isso aí. Venho aqui e vou desintegrar. Esse aqui eu vou pegar. Acho que é só. Esse aqui é 246, eu não quero. Isso aqui eu vou quebrar. Esse aqui eu vou pegar. Vamos abrir mais de uma aqui, vamos lá. Sempre esquecer. Você falou que eu vou abrir mais de uma, eu acabo esquecendo. Tá, beleza. Esse aqui eu quero. Esse aqui, esse aqui. E... GG. Já Elvis. Ah, eu ganhei uma caixa agora, ó. Viu, agora já ratiando. Acho que eu ganhei uma caixa ali. Vamos marcar aqui. Quase que me passou batido. Ah, o cara tá concentrado quebrando e pegando os bagulho que o cara dá uma esquecida ali. Beleza. Beleza. Esse aqui, esse, esse... É isso aí. O resto... Vamos quebrar. Aqui. 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 E aqui. Eu ganhei outra caixa. Eu não tô vendo se eu tô ganhando caixa ou não. Não, acho que eu não ganhei, né? Acho que ele só foi... Só coisiu ali, mas acho que eu não ganhei a caixa. Essa montaria eu vou pegar. Isso aqui eu vou pegar. Isso aqui eu vou pegar. Porque eu montaria e dá pra vender ali e tudo, né? É, 244. Não, eu preciso de 248. Aí eu ganhei outra caixa. É, né? Eu ganhei outra caixa, né? Então foi isso. Ah, mano. Eu não sei mais. Ah, eu tô perdido. Foda-se, essa cara aí, mano. Ah, se fudê, mano. Ah, mano. Ah, que merda. Tô perdido nessa porra, mano. Eu não sei se eu ganhei caixa ou não. Mas enfim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dá pra abrir mais uma. Vamos lá. Não veio. Isso aqui eu quero. Este resto aqui. Vamos quebrar. Mk3, não. Como é que é? A Mk5 que eu tenho que pegar, tá? Esse aqui eu vou abrir mais uma. Aí. Ai, não veio. Isso aqui, isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Claim. Desintegra. Fuck ela, é tão mod. Isso aqui que eu tô atrás também. Show de pilhota. Muito bom. Vou dar claim. Show de pilhota. Esses aqui já vão virar banha. Aí, vou ver. Não veio o que eu queria. Relaxa. Tem mais. Tem mais. Tá. É só isso daqui, então. Aí, ó. Sinto, Mk5. Fuck yeah, bitches. Esse aqui eu quero. Esse aqui, esse aqui. O cinto. Esse aqui também. Vou dar claim. Show de pilhota. E... Desintegration. Tá. Só esse daqui. Quero precisar isso. Beleza, gente. Então, ó. A gente já conseguiu 304. O Nassemble. Cara, uma caralhada. Ah, eu peguei. Ah, eu peguei a luva de antes, tá? Acho que foi esse brinque aí. Mas, enfim. O cinto aqui. Tá. O letal mod que eu tô atrás. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Mais 40. Espero que ele tem espaço pra tudo isso. Ah, deu espaço. Boa. Tá. Vamos ver. Vamos ver, galera. Vamos ver. Vamos abrir aqui. Vamos continuar. Ah, Gemini 2. Tá bem. Mas veio o brinque ali. Veio o encrypted memory. Ou o encrypted core. Boa. Boa. Esse aqui sim. Esse aqui sim. Esse aqui sim. E esse aqui sim. Claim. Aqui. E disintegrations. Desintegrations. Tá. Vem um Java Junk. Tá. Beleza. Uh. Achei que fosse. Aqui. Java Junk. Show de pilotes. Aqui. Tá. Esse aqui. Este aqui. E este aqui. Deixa eu testar uma coisa. Tá. Não. Ele não desmarca. Agora eu tenho certeza que ganhei mais uma caixa. E tá aparecendo, ó. Mas foda-se. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu perdi a conta. Agora eu caguei pro patrinho. Foda-se. Tá. Vamos estar abrindo aqui. Vou abrir mais uma caixa. Claim. Rubikadoz. Quage. 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 Tá. Claim. Vamos ver. Então. Isso aqui é Market. Tá. Isso aqui. Coiseia. Vamos ver. E... Quebra. Tá. Isso aqui eu quero. E isso aqui eu quero. Claim. Resto vai pra banha. Vamos ver isso aqui. Como é que é? Ah não. Isso aqui é feio pra caralho. E aí, MK2. Tô botendo a trave. Isso aqui é GG. Só isso. MK3. MK2. Vai vim. Vai vim. Vai vim. Grim. MK2. Ah que rota. O porquinho já tem. Aqui. 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 Claim. MK2. MK2. MK3. Vim. Vim. Banha. MK2. Super. Comand. Aqui. E. GG. Era isso. Bom que eu tô ganhando bastante e eu nascimo componente, né cara. Então isso daí é muito bom, cara. Ah não. Vamos abrir mais. Esqueci aqui. Tô ganhando muito componente, cara. Isso é fenomenal. É um fenomenal. Cara, o que 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 savanti 24A, cara. Tá, peraí. Tá, isso aqui eu já tenho completo. Aqui. GG. Então não tem mais nada pra pegar aqui. Vou dar claim. Cara, eu vou quebrar esse reciber VVV, porque é 246, cara. Nem adianta, tá ligado. Desintegrava. Vão abrir mais. Tá, isso aqui vai. Isso aqui não. Isso aqui vai. Só. Isso aqui é 246. Nem adianta. Claims. E... Oi, quase. Padrãozeres. Padrãozeres. Vamos ver aqui. MK2. Quase, 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 quase. Mais uma caixa. Boa. Vamos lá. MK2. Vamos lá. Tá batendo a trave, cara. MK2 de novo. 246. Não quero. Isso. Ah, cara. Nascemos componente. Tá indo a rodo, né, meu? Nossa, eu vou sair, cara, com pelo menos... Acho que 1K e meio de eu nascemos. Vou ter que sair, cara. Ah, 1K, 1K, 1K. Acho que vai, cara. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Claim. GG. Aí, ó. Mais três caixinhas. Na última vai vir, ó. Na última vai vir. Uh, MK2. Quase. Tá, isso aqui eu já tenho. Isso aqui eu quero. Isso. Quero os dois, mano. Era isso aí. Vamos ver. GG. Quebramos. Tá. Gente, eu vou começar a depositar essas tralhas agora, cara, tá? Eu só vou ficar com os Anasembo componente aqui. Que é só pra contar depois. Não, os Anasembo, os Jaws, eu vou ficar. Cadê o outro? Aqui. Essas tralhas do Jaws eu vou ficar, tá ligado? Por que eu peguei isso aqui que bizarro? Acho que eu dei meus cliques sem querer. Bom, vou ficar com esses três aqui, beleza? Tá. E agora, pá, é bom pegar as caixas, né? Ou animar. Aqui. Nossa, tem mais. Meu Deus do céu. Tá. Vamos lá, então. Mais 40. Só pra não... Estocar ali, né, meu? Tá. Beleza. Mais 40. Vamos lá. Vamos continuar abrindo. Olha, já veio um comando de bust. Show de pelota. Vamos ver isso daqui. Isso aqui eu já tenho, beleza. Acho que foi isso. Acho que eu fui ver. Tá, isso aqui eu quero. Isso aqui eu quero. Isso aqui, isso aqui. Isso aqui. E GG. O resto vai pra banha. É, cara. Eu tô conseguindo mais ou menos ali numa média, cara. Acho que uns 300 ali. 300 na symbol a cada 40 caixa, tá ligado? Então, tipo, tá bem, cara. Tá indo legal. Isso daqui, isso daqui. Aí, ó. Boa. Ó, nice, cara. Peguei uma relíquia aqui, ó. Show de pelota. Cara, eu vou pegar essa relíquia aqui, meu. Ó. Show, cara. Peguei uma relíquia. Nice. Uuuuh, Mk2. Vamos lá, vamos lá. Porra, cara. Hoje eu tô com azar, mano. Tá só batendo na trave, velho. 1,246. Nem adianta pegar isso daqui, cara. 2,46 também, meu. Então, de resto... Vai tudo pra banha. Ah! Fica 2. Bá, galera. Não tá batendo a sorte pra mim. Que merda. Olha isso, cara. É só os Mk2. Cara, é só na trave que dá, meu. Putz, olha aqui. Que eu já tenho. Então, já era. Meu Deus, não paro de vir, Mk2. Ah! Que bosta, cara. Ai, ai. Não tá vindo. Eu quero os Mk5. Mk5. Vamos lá. Vamos lá. aí ó viu falei é só veio caralho é o quase mais um em imagina e cadê a botinha bonitinho então gente aqui tá tá fechadinho tá certinho vou pegar para mim ó pensamento positivo cara vai vim o bagulho vai vim mesmo estando com azar hoje tá vindo e lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá oi 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 e olha isso cara nossa tá muito na trave velho e olha caralho que já tem mas eu vou pegar porque dá para vender no marketing vai ver ela no no galácte trade oi 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 carbohydrates de um e a fé para caralho bagulho mano isso aqui isso aqui já que claim é só tira aqui tá e mover caro novecentos bastante 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 e vamos depositar aqui gente depois a gente faz a e a contabilidade e a tema tem mais esse bagulhinho aqui é o de ao adiante dá para deixar aqui ó e aí depois a gente faz a contabilidade tá pessoal do que que do que que veio e aí ó vamos lá vamos lá e começando é o quase 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 e aí 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 hein Era isto, então Isso aí Pega tudo Quebra Bora, bora, bora Ah, brincadeira Dois, derrota Três Vai, chapeuzinho, vou pegar porque é bacana Pega tudo Pega tudo Ai, 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 hein Cara, tô concentrado Tô botando energia aqui, ó Ah, dá dois Da puta Caralho Que bosta Um, dois, quatro, oito Versatile armoring Cara, eu vou pegar Porque dá pra fazer uns esquemão com isso daí Quase 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 vamos tentar não ver vamos lá vamos lá vamos lá cara pensamento positivo negócio é pensar positivo vai vir 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 quase ó agora nesse ó caralho mano é um dois quatro oito viajando tô no crack mano é isso aqui eu confundo isso aqui aparecendo que é que é gift é tipo esses gift aqui ó para a companhia tá ligado acho que isso aqui é gift cara eu devo ter pegado tipo uns dois ou três achando que era gift e é tralha tá ligado ai 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 o que que é isso hein e com a quantidade de trave que eu tô batendo aqui não tá no mapa velho mas não tá no mapa e ação tivesse a porta mochilinha de acampamento aqui ia ser um bagulho muito massa cara e a terceira ou quarta vez que vem esse capacete do capiroto aqui velho eu não quero capacete mano não quero eu não quero esse capacete eu quero o do meu 7 velho é o do meu 7 e aí ó porra boa caralho velho e aí e aí é só ir porra boa vamos lá vamos lá cara agora em renouvel tem um em três velho Caralho, vamos lá Ai, quase Porra Vamos lá, os três últimos vão vir Vem Vem Quase, quase, caralho Vamos lá Os últimos Oitenta Os últimos oitenta, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pensamento positivo, vai vim Vai vim, ó, o capacete Mesmo que não venha o capacete Gente, a quantidade de um acima O componente que eu tô pegando Isso aqui é usado pra trocar os equipamentos, tá? Aí eu posso trocar Pegar o capacete lá diretaço, tá? Então assim, não se preocupem, tá? Se não vim É uma pena, mas dá pra trocar, cara Nem vi quantos que eu tô Aí, ó, boa Mais um, caralho Boa, porra Boa, caralho Porra Porra Aqui, ó, mais um, caralho Show Agora engrenou, velho Agora engrenou, agora engrenou Só vamos, velho Só vamos, velho Aí, ó, mais um Boa, filha da puta Caralho Peguei, ó Agora peguei o brincão, velho O... Nossa, valei, velho Agora engrenou, mano Claiming Nem tinha visto que tinha vindo ali, cara Mano, fui abrindo ali o bagulho Nem vi, velho Cara, agora engrenou, velho Agora engrenou, cara Ó, nossa Agora, nossa, velho Agora engrenou, caralho Agora engrenou Só vamos, velho Caralho Nossa, velho Agora, meu Deus do céu Agora só vai, velho Só vai, velho Só vai Vamos ver Cara Meu Deus do céu Agora vamos, velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que nem uso mais, velho Pra que essa merda aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quantos que eu tenho, mano? Nem sei quantos que eu tenho Tenho mil e pouco aqui, velho Ah, foda-se Ó, mais um Bitches Bitches, viu Fuck yeah, velho Fuck yeah, mano Isso aí, cara Ó, falei, mano Engrenou o bagulho, cara Engrenou, velho Cara, só vamos, filho Claim Isso aqui também é claim Calma aí Vamos quebrar aqui Desintegrar Ó Bitches Mano Falei, velho Engrenou, pateca Quando eu falei Que tava com azar Com tudo Aquelas 700 caixas Que eu peguei Abri antes Falei, tava com azar, velho Agora engrenou, mano Porra, velho Porra Falei, caralho Mano, peguei muito item já, velho Ai, cara Jurei que era o capacete, mano Jurei Esse daqui Esse daqui Esse daqui Já tem o full Esse daqui GG É só isso Quase veio a capa Oh, boa Mano Ah, não Não é Jurei Ai, eu botei o mouse em cima Ficou dourado Achei que era, velho Quase, quase Calma, calma Oh, eu me emocionei já Já tô emocionado Tô emocionado Já tô muito emocionado Tô muito emocionado Calma Respira Vai vir Relaxes Relaxes Vou dar claim Já vou pegar o pate Vou quebrar aqui Aí, ó Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Veio Ali Pio Que que eu falei, velho Que que eu falei, mano Quebra Mano, cara Tô pegando muito material Muita coisa, cara Caralho, velho Uh, quase Caralho, peguei muito item, mano Caralho, velho O bagulho engrenou, velho O bagulho engrenou Vamos lá, velho Só vamos, velho Aqui 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 Isso aqui é 246 Aqui é 244 Claim Vamos lá, velho Vamos lá Quase, quase, quase Ah, o negócio É pensamento positivo, velho Pensamento positivo Vai vim, velho Vai vim Esse aqui já Já não Acho que é 246 Tá, GG O da claim O resto A gente quebra, velho Show Cara Vamos lá, mano Vamos lá Últimas Últimas 40 caixas Caralho Olha quanto Na Sembo, velho Praticamente 1600 Na Sembo, mano Caralho, velho Pô, eu falei Eu falei Que ia pegar uns mil ali Caralho Eu já tenho 1500 Mano, bem mais, velho Caralho, velho Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Continuar no pique, velho Ó, vem mais um Boa, velho Boa, boa, boa Quase, quase, quase Ai, caralho, velho Aqui Aqui Esse aqui Esse aqui é 248 Boa Vamos dar claim O Puerquito Vai pra banha Quase Vem o capacete ali Tá, veio um crypticore Tá bom Vamos lá Vamos dar um negócio Negócio engrenar, velho O negócio engrenou Foi, velho O negócio engrenou Foi, velho Aqui Vou dar Claim Isso aqui Vai pra banha Uh Rebicado 2 Tá, aqui 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 Vamos lá Vamos lá Aqui Vou pegar esse daqui Pegar os Aqui Pegar todos Agora GG Quebra todo Vamos lá Uh Quase, quase, quase Quase Não dá pra Dá pra esfriar Dá pra esfriar Tá, pegou aqui 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 Caralho Vamos lá Vamos lá Ah, foda-se Depois eu pego ali Quase Tá, esse daqui Esse daqui Esse daqui Beleza Vem, 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 vem Uh Quase Porra Tá vindo de novo esses quase Não pode vir esses quase Tem que vir, velho Tem que vir, mano Era isso Era isso Ai, caralho Brilhou, velho Brilhou Lima Não Bateu Pra dentro Claim O resto Vai pra banha Aí, boa He-he Bitches Veio a caralho do Helmet He-he Show 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 Nossa, mais um Warden Mode Caralho, velho Bagulho Nossa, mano Falei, velho Só confiar, velho Só confiar, mano Só confiar que o bagulho vem, brother Aí, ó O resto Vai tudo pra banha Vamos lá Vamos lá Não pode Não pode esfriar, velho Vamos lá Vamos lá Quase Quase Ai, McAdooz McAdooz Ai, capiroto Vamos ver quanto 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 que eu tô aqui 2,400, tá Ai, bora, bora, bora Ah Vamos lá Não dá pra esfriar, velho Tem que vir Mais um E Bora Ah Capiroto Não vem Não, já veio meu Real Já economizei pra caralho Velho Show de pelota Isso Meu Deus do céu Tá bom, cara Veio uma relíquia ali Que eu vi Ó Mais uma relíquia Nossa Show de pelota Mano Da claim E cara Gente Veio muita coisa Nossa Veio muita coisa Sério Veio muita coisa Vamos Vamos Fazer a contabilidade Agora Aqui, ó Nossa Veio Meu Deus Você vê Muita coisa Cara 1900 Eu não vou nem depositar mais De tanto Tanto Trabuco Que veio Caralho Tá Vamos Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Tem outro Tem outro Tá Aqui tem mais um Caralho Veio muito item Meu Deus Veio muito item Olha aqui Só aqui Tem quatro O meu capacete Mano Olha isso Olha aí Olha isso Mais um 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 Caralho Mais um Mano Veio muito equipamento Muito equipamento Olha isso Era isso Os equipamentos Era isso Era isso Tá Isso aqui Pra vender Deixa aqui Cara Olha quantos Olha quantos XP Cara Isso aqui É muito bom Isso aqui Tu história Tu ganha Tu ganha XP Na master Aqui Na O command rank Cara Veio muito Também Cara Meu Deus Céu Boa Veio oito Aqui Veio oito Desse Meu Deus Céu Aqui Veio quatro Veio pouco Mas tá Bom Caralho Mano Veio muito Coisa Aqui Olha aqui Nossa senhora Aí veio Componentes Aqui Pra botar No equipamento Veio quatro Componentes Um que eu precisava Muito bom Isso Aqui Isso aqui É pra É pra vender Isso aqui Dá pra vender Isso aqui Dá pra vender Cara E o resto Isso aqui É reputação Mano Nossa Passar dois dias Botando reputação No char Né Ó Isso aqui Isso aqui É reputação Os que tem uma estrelinha É reputação Os outros É tudo É tudo gift Pra dar Pros companion Cara Gente Veio coisa Pra caralho Velho Olha isso Mano Nossa Tem muita reputação Que é aqui É pra vender Mesmo Botar aqui Em cima Pra vender Aqui Material pra craft Vou deixar de lado Ali em cima Cara Gente Nossa Veio muita coisa Cara Bom cara Esse foi o nosso resultado Tá Olha aqui Então Cara Três abas A gente recebeu A gente recebeu Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze itens Cara Doze itens Tá Do tier máximo Quatro Quatro componentes Mano Quase dois K Quase dois K Não 1900 Um na Sembo Componente Cara Muito Muito Command Boost Cara Muito Bom Isso Cara Perfeito Isso Cara Cadê Já vou Já vou Depositar Os Command Boost Aqui Mano Muito Bom Isso Cara Perfeito Isso aqui Eu vou Deixar Para Uma Outra Classe Minha Mano Olha Isso Cara Bom Nascemos Componente Estou com Quase 7K Então Fazendo A contabilidade Né Fazendo A contabilidade Certinho Olha Isso Cara Peguei Muito Material Ali Tudo Cara Show De pelota Gente Então Espero Que vocês Tenham gostado Tá Aqui Tá Os Restos Dos Gifts Para Coisa Que Eu Não Dei Gente Espero Que Tenham Gostado Aí Cara A gente Conseguiu Muito Equipamento Fechei Minha Build De DPS Então Eu Eu Não Como é Que é Eu Não Eu Poderia Ter fechado A build Antes Só Usar Usar Na Sembo Componente Só Que Eu Não Queria Usar Usar Na Sembo Justamente Para Isso Para Um Outro Personagem Meu Tá Então Gente Foi Isso Cara Muito Bem Grande abraço Para Todo Mundo Espero Que Vocês Curtam Star Wars Se vocês Querem jogar Star Wars Entrem em contato Comigo Eu consigo Uma semana De graça Para Vocês Testarem O Jogo Para Vocês Verem Como É Mas Não Mais Seria Isso Galera Grande abraço Para Todo Mundo E Até A Próxima